Sem chuva. Então, assim, é aquele fim de semana que o sol vai aparecer, vai estar ainda muito quente, só no sábado que pode ser que chova, mas assim, nada demais, nem todo mundo vai ver. Onde tiver chuva, pode ser que seja mais forte. Tá certo. Combinado, então. Obrigada, Priscila. Gente, o RJ tá terminando aqui. Uma boa noite, um ótimo fim de semana. Até segunda. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Plantão. Mário consegue provar pra Lara que Roberto tá passando a perna nela. Todo mundo sabia que o Roberto fazia coisas ilícitas no meu escritório mesmo. Eu tô cansada de ser enganada. E pra descobrir toda a verdade, ele vai ter que unir forças. A obra de arte de velho é assim. Você pode se lavar de um dinheiro. Hoje, eu não queria mais ver você sendo enganada. Eu não posso mais ser um homem. Pelo menos eu vou ser que eu vou te lavar. Elas, belas.